Oi, eu estou aqui hoje com o deputado Mauro Nassif, onde primeiro para agradecer alguns pedidos que ele já atendeu depois que eu cheguei no VSB, como emendas para atender o Covid, cuidar do Covid, visita em Guajanamirim buscando melhorias e hoje eu estou solicitando dele uma emenda de bancada, ele trabalhar junto à bancada o ano que vem para que a gente possa fazer um lajotamento na nossa cidade para acabar com esse lambaçal, essa buraqueira em nosso município. Também, a interferência dele junto ao DENIT, para que a gente possa resolver definitivamente o tapa-buraco na BR-4364. Obrigado deputado pela atenção e pela ajuda com o meu município. Augustinho, eu fico muito contente de estar aqui te recebendo. Você é um vereador que já há um bom tempo sempre tem encaminhado solicitações em favor do município de Guajará e da população de Guajará. Essa é a função do vereador, não é aquele vereador que está lá apenas para ficar botando o nome de rua. E te parabenizo e te cumprimento por isso. Nós encaminhamos agora, você também tinha encaminhado para a compra do material para fazer a fábrica de bloquetes que já está chegando para Guajará, a questão de medicamentos para Guajará, a questão do Covid, a questão de medicamentos para Guajará. E você sempre me mandou um conflito. Acabei de receber um senhor aqui agora falando a respeito da estrada da BR-3364 até Guajará. Então a gente fica contente de ver um representante lutando pelos seus municípios. Parabéns pelo seu trabalho, você como vereador executando com muita responsabilidade maestria. Tamo junto. Muito obrigado. Tchau, tchau.